A festa agora vai começar Com essa zebrinha todos vão brincar Uou, 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 uou Vivendo em paz, em seu lar Eles vão se ajudar Uou, 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 uou Vem a brincar, sorrir Com os uns se divertir Vem a brincar, sorrir Com os uns se divertir A missão para a Marte do Zoo Ora, olá vocês Está lendo aquela história em quadrinhos de novo, não está? Esse é o melhor de todas O Capitão Zap, zebra espacial, está em missão para a Marte Já sei Em Marte e você estudasse lá, Elsie É uma ótima ideia, vovô Tenho certeza que as pedras e as flores são mais interessantes em Marte Você acha mesmo? Hum, onde é o planeta Marte? É bem distante daqui E precisamos de um foguete para ir até lá Mas, onde é que vamos arrumar um foguete? Ora, na oficina de foguete do povo Hã? Legal Legal Nossa Ele vai ficar igual ao foguete do Capitão Zap Mas está faltando alguma coisa Isso Espera, já sei Esse foguete não tem nenhum propulsor Olha, Elsie Muito bem Vamos ver o que temos de equipamentos para foguetes Ah, aqui está Que legal Três propulsores de foguete É um bom começo, vovô Mas todo mundo sabe que o foguete do Capitão Zap tem quatro propulsores Pois então, vai ter quatro propulsores? Eu preciso que sejam engenheiros de foguetes e me tragam um outro propulsor É pra já, vovô Nós vamos achar um Um propulsor de foguete? Hum, isso eu não tenho, não Você tem sim Olha Ah, está dizendo este propulsor? Hum, eu não sei se vocês vão poder levar esse Ele ainda tem um pouco de detergente dentro Mas é pra uma missão muito importante pra Marte Nós tomaremos muito cuidado com isso Tudo bem Mas me tragam de volta quando retornarem à Terra Obrigada, mamãe Ah, antes de irem Vocês dois não viram meu copo em uma de suas missões, viram? Não, mamãe Eu tenho certeza que estava aqui na janela, mas agora sumiu Vamos ficar de olho pra senhora E vamos avisar se virmos em Marte Aqui está o propulsor, vovô Perfeito O Zebra 10 está pronto para decolar Viva! Mas vão precisar de capacetes espaciais Muito obrigada, vovô Obrigada Zebra 10, prontos para decolar? Positivo Como assim positivo? É o que se dizem espaçonaves quando quer dizer que sim Oh, positivo Muito bem Acionar os motores Seis, cinco, quatro Três, dois, um E nós decolamos! Nós estamos no espaço, Elze Zebra 10, vocês vão aterrissar Pronta, Elze Estou, Zul Segurem firme O Zebra 10 aterrissou Olá Saudações Eu sou o vovô marciano E eu sou o Capitão Zul E eu sou a Capitã Elze Você é a Capitã Assistente, Elze Estou aqui para mostrar meu planeta Marte Bem-vindos ao Jardim Marciano dos Zebros Uau! Cuidado, não toquem nas flores azuis, Terráqueos Elas são uma planta marciana muito rara e misteriosa E vocês podem ficar azuis Vou anotar isso no meu diário de Capitã Diário de Capitã Assistente Nossa, até o céu é laranja Essa não! Nós perdemos um dos nossos propulsores Precisamos dos quatro para voltar Isso é muito estranho Primeiro sumiu o copo da sua mãe E agora sumiu o nosso propulsor Não deve estar longe Vamos procurar Olha isso É uma pegada De um alienígena Foi ele que levou o nosso propulsor Mas não tem mais ninguém aqui Eles devem ter ido para a Estação Espacial de Comando Estelar Vamos até lá Espera por mim Não esqueça Eu sou o Capitão Por onde começamos, Capitão Zu? Eu não sei Uma bolha Mas de onde ela veio? Estão vindo do banheiro Olá! Vovó Marciana Pegou o copo da mamãe O quê? Vovó Marciana? É claro É Eu só pensei em ajudar a mamãe na limpeza A senhora pegou o nosso propulsor Oh! Está dizendo isso? Está vazio agora Vocês querem? Sim, por favor Não podemos voltar para a Terra sem isso Obrigada E quando voltar à Terra? Pode dar isso à mamãe por mim? Positivo Boa viagem, Terráqueos Obrigada, Vovó Marciano Três, dois, um Já decolamos Legal! Legal! Viva! Bem-vindos de volta à Terra Mas o senhor não é o vovó Marciano? Oi, vovó Oi, pessoal Vocês se divertiram em Marte? Foi demais! A vovó Marciana pegou o nosso propulsor Mas a gente pegou de volta E eu sou como o Capitão Zap agora E achamos isso para a senhora, mamãe? Obrigada, Zu E também está bem limpinho E adivinhem Eu consegui terminar o meu diário de Capitã Assistente Tudo bem, Elsie Pode chamar de diário da Capitã Positivo, Capitão Zu Positivo, Capitão Zu Positivo, Capitão Zu Positivo, Capitão Zu